Olá gente linda, hoje nós vamos fazer uma receita super fácil, um bolo, o bolo da sogra, o bolo da minha sogra minha sogra fazia muito esse bolo quando a gente ia na casa dela para tomar aquele cafezinho à tarde hoje eu vou ensinar para vocês, é muito fácil de fazer, não vai na batedeira, não vai no liquidificador, é feito à mão mesmo antes da gente ir para a receitinha, não se esqueça de deixar a sua inscrição, ativar o sininho para vocês receberem notificações de tudo que eu faço aqui no meu canal, não se esqueça de cada vídeo que você assistir no meu canal deixar muito joinha, e lembrando, meu canal tem mais de 1500 vídeos gente, incluindo dicas caseiras, culinárias são 1500 vídeos, gente para você aprender a fazer receitinhas maravilhosas e sensacionais dicas caseiras de beleza, de saúde para pele, cabelo e tudo mais então, bora lá a essa receitinha maravilhosa, bolo de laranja da sogra bom minha gente, bora lá fazer esse bolo de laranja delicioso então, aqui eu vou precisar uma colher de sopa de pó royal, uma xícara e meia de açúcar, três ovos, três xícaras de chá de farinha de trigo a minha xícara é de 200 ml aqui eu tenho uma xícara e meia de suco de laranja, para espremir a laranja meia xícara é de chá de óleo então, hoje nós vamos testar, gente, a forma de silicone olha que linda, gente então, é o primeiro bolo que eu vou fazer aqui nessa forma de silicone então, aí me falaram que tem que passar antes um pouquinho de óleo, a primeira vez que vai usar então, passei o óleo, olha que forma mais linda, gente eu paguei 25 reais dessa forma ela é grandinha, viu? é uma forma bonita, né? então, vamos testar a forma de silicone para ver se vai dar certinho com esse bolo de laranja da sogra então, a gente sempre costumia usar aquelas formas de... aquelas normais, né? é... e hoje nós vamos usar essa daqui, hein? mas eu tenho fé que vai dar certinho o bolo então, bora lá comigo fazer esse bolo delicioso não vai no liquidificador e nem na batedeira é batido à mão bom, minha gente, eu já liguei o forno a 180 graus e agora a gente vai começar a fazer o bolo olha, é muito fácil, gente aqui a gente vai colocar 3 ovos vamos colocar o açúcar ó, vamos colocar o açúcar e a gente vai dar uma misturada nisso aqui, ó é super fácil eu vou colocar um paninho de pia embaixo aqui dessa dessa vasilha para não ficar fazendo um barulhinho, né, gente? quando mexe aí, agora sim agora nós vamos misturar isso daqui olha, é um bolo super fofinho receita de sogra mesmo então, nós vamos colocar o óleo vamos colocar o suco de laranja ó, aí a gente dá uma mexida aí a gente vai colocando a farinha de trigo coloca um pouco vem, mexe tá vendo? vamos colocar o restante e caso a massa ficar muito molinha a gente acrescenta mais um pouquinho de farinha, tá? porque tem farinha que absorve mais líquidos outras, não vamos colocar tudo, então e ver aqui o ponto dessa massa agora é mexer mexe, 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 mexe eu vou mexer bem aqui depois a gente coloca pro royal bom, minha gente mexemos bem agora nós vamos colocar na forma aqui na forma pronto, gente colocamos aqui na forma vocês estão vendo, ó aí você tem que colocar essa forma dentro de uma outra forma pra ela não deformar, né gente? deixa eu mudar mais pra cá pronto, vou deixar aqui mesmo então, ó tá vendo? vou dar uma batidinha aqui pra sair o ar, né? ó agora a gente vai pôr esse bolo pra assar com certeza ele vai crescer bastante eu tô com medo até dele sair fora, hein, gente mas bora lá colocar esse bolo pra assar, hein durante 30 minutos espetar o palitinho se tiver sequinho já pode desligar então, quando estiver prontinho eu volto bom, minha gente aqui está o nosso bolo olha só eu vou falar pra vocês o que eu achei da forma de silicone eu prefiro as outras formas normais eu vou falar por quê porque a forma de silicone antes de dar 30 minutos ela começa a querer ficar queimado se você não tomar cuidado queima o bolo em forno 180 graus, hein tava 20 minutos e já começou a cheirar queimado eu não gostei muito da forma de silicone eu prefiro as formas tradicionais a forma de silicone ela é boa pra fazer um como é que eu falo manjar gelatina pra sair modeladinha agora eu achei que olha aqui, ó grudou um pouco mesmo eu deixando esfriar o bolo ainda grudou um pouco lá mesmo eu passando óleo então, gente isso daqui pra pudim manjar é uma maravilha agora pra assar bolo eu acho que queima antes do tempo começa a cheirar já queimado então, já espeta palito já tira eu prefiro as tradicionais olha só como ficou o bolo né o bolo da sogra mesmo assim o bolo ficou gostoso agora a gente vai cortar aqui ah, gente eu peguei uma laranja três colheres de açúcar de confeiteiro misturei no suco de uma laranja e joguei no bolo e joguei açúcar de confeiteiro aqui por cima agora nós vamos cortar aqui vamos tirar um pedaço né esse bolo fica bem fofo, gente ele fica bem fofinho e é feito à mão, hein vou tirar aqui pra mostrar pra vocês olha só vou colocar ele no pratinho que eu coloquei ali do lado vou colocar deitadinho assim olha aqui, ó é um bolo muito fofo muito gostoso esse bolo que ela dá mesmo que a minha sogra fazia, né muito fofinho mesmo e muito cheiroso não precisa sujar a batedeira liquidificador nada, nada, nada ó vou mostrar aqui tá vendo, gente ele é muito fofo mesmo muito gostoso agora nós vamos provar essa delícia, né do bolo da sogra tcharam chegou a hora de provar esse bolo, né de laranja delicioso que tá molhadinho olha, gente tá vendo que delícia então chegou a hora de provar, né muita calma nessa hora, né que essa hora é a melhor hora, né de provar as receitas olha então bora lá comigo esse bolo de laranja super delicioso que a minha sogrita fazia muito bom ele fica molhadinho gente muito gostoso muito gostoso faça aí que vocês vão adorar hum chupipa olha vou tomar meu café gente olha essa xícara que legal de café eu só achava que aqui deveria ser branco pra destacar mais, né mas eles pintaram em preto tem um cabinho gente olha aqui muito legal, né espero que vocês tenham gostado dessa receitinha aguardem que vem muito mais por aí dê joinha compartilhe meus vídeos nas redes sociais gente eu tenho twitter twitter maracapio instagram arroba maracapio eu tenho duas páginas no facebook de que eu posto as minhas receitas já tenho dois facebook um já tem que tá com um já já tá cheio 5 mil amigos e o outro tá com 3 mil maracapio mara regina capio então tá cheio de redes sociais aí gente compartilhe meus vídeos rumo a 800 rumo a 1 milhão estamos chegando lá o sonho de 1 milhão tá a caminho falta pouco então vou ficando por aqui que o bom Deus abençoe a todos beijos da maracapio até a próxima um o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto